Momento mais fudido, momento de despido Cada momento de base, nunca perdi mais um tempo Pra completar aquele momento É fudido, ora a base Aquele último abraço em cima que nunca mais Cata retorna, ei Não perdi mais um tempo Ficha mais um proc Ficha mais um gol Não bebi, não curti, é vida louca, ei Não foi, não foi E que momento, oh minha mano, minha correu Não tinha missão, vai, se te que pra fazer, ei Ainda não, Santo Antônio, não perdi companheiro, ei Depois de fazer euro, tiga zona, ei Nhanha louca, dar notícia Minha glória da base, sem tempo voltar, ei É fudido, ora a base Minutos mais fudido Momento de despido Será que ainda não tá hoje a Simbambora, ei Sem tempo de abrir um garafa Brinde, sumo, álcool, água De mesmo oceano Mano, sisters, bem na mesmo plano Divino, ah, sou último dia Sou anjos de guarda Que também busca Almas de guerreiro Estrelas nasceu, tá brilha Nem tá pisca hoje, ali na terra Ali na terra Restem pra nosco ficar Tá tenta aguentar Oi, minha broda Não tinha missão, vai, se te pa fazer Dentro, se te, nem que se te colite Puta hoje é como uma conta, michi Pra tentar pegar mais um caixa, pra organizar Eu falo da vida louca, nunca não põe cabeça na bandeja Oi, minha broda Minha mano, queba Com tudo moral, cuidando Vamos pegar mais com o fone Vamos larga aquele cano Vamos puxar, vamos pegar, vamos foz Ei, a Missambi falou, e capa fama Ah, é de Ah, é de Ah, é de E triste, tá de dentro Tá queima, tá perto Isso, man, arra cada som forçado E sentimento que tá doca Lá de fundo Minha mano, manti coragem, fichado, trancado Ei, minha pombo, correio, levando, recado Banha manos, estraditado, fora de país Forçado, fica, dentro, um, quatro, parede Ei, minha mano, manti firme, manti firme Bombo, Lung, Sico, records, chomão Pá cancãi na depressão, dam bom Estúdio instrumental Pão liberta, minha lado sentimental Diz a bafa, paca, chama Diz um gulung, na mundum Mundo louco, Verde Brothers, também em vão Mundo louco, Verde Brothers, em vão Mundo louco, Verde Brothers, em vão Mundo louco, Verde Brothers, em vão Obrigado.